. Boa noite, nós falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E dentro de instantes você acompanha a quinta reunião ordinária do décimo período. Mas antes disso eu converso com o vereador Wagner de Oliveira do PSB sobre uma audiência pública que aconteceu nesta tarde sobre o transporte público. Vereador, boa noite. Boa noite, boa noite a todo e ao público. Fala pra nós a respeito dessa audiência que aconteceu aqui na casa sobre a situação que está o transporte no município. Nós tivemos hoje, através de requerimento de diversos vereadores, trazendo pra casa o debate sobre a situação e o retorno das linhas de ônibus no município de Juiz de Fora. A casa tem recebido vários questionamentos de várias linhas que não voltaram, não tem nem sequer um horário funcionando, seja na área até mesmo central ou principalmente nas áreas mais afastadas, nos distritos. Então, houve um questionamento grande junto ao secretário para que essas linhas retornassem o mais breve possível. O aumento dessas reivindicações também teve influência por conta do retorno das aulas, não é isso, vereador? É, com o retorno das aulas agora, a gente percebe um aumento muito grande de usuário nos ônibus. Então, a gente fez esse questionamento para que a Prefeitura pudesse exigir dos consórcios esse retorno dessas linhas para estar atendendo a população e dar um melhor conforto a todos os usuários. Além do retorno dessas linhas, também foi abordada a questão da manutenção dos veículos? É, há um questionamento muito grande, né, dos profissionais que alegam até não terem tempo suficiente, porque com diminuição dos horários, eles têm que trabalhar mais tempo e às vezes não têm o direito nem sequer para fazer um lanche ou até mesmo para ir ao banheiro. Então, isso também foi questionado, foi apresentado até pelo representante da classe que também esteve presente na audiência. Vereador, o senhor tem uma solicitação aí também para a região Nordeste? É, nós fizemos também aqui um pedido de informação, um requerimento junto à Prefeitura para que efetive a linha 170, que já teve aprovação dos técnicos da Prefeitura, que é para atender a região Nordeste, que sai desde o bairro Grama, desde o bairro Filgueiras, Grama, Vivenda da Serra, Parque Guarani ali, passando pelo Santa Terezinha para atender a Universidade Federal, para atender os alunos que estudam na Universidade Federal. Isso é uma demanda antiga, que nós já vêm lutando nela há muito tempo e parece que a Prefeitura pretende, até fevereiro, estar com essa linha já implantada. Tá joia, vereador. E você acompanhou a entrevista com o vereador Wagner de Oliveira, do PSB. JFTV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Boa noite aos senhores e as senhoras vereadoras, aos telespectadores da JFTV Câmara, canal 35.1. E estando na hora regimental, solicito o senhor secretário, vereador Cido Reis, que proceda a chamada dos senhores e das senhoras vereadoras para darmos início à nossa quinta reunião ordinária do décimo período legislativo. Com a palavra, o senhor secretário, vereador Cido Reis. Olá, senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras públicas aí que estão nos ouvindo e nos assistindo. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Guiar. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossioli. Presente, excelência. Vereador Wagner Antônio Guiar. Presente, excelência. Vereador Bejane Júnior. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrú. Presente, secretário. Vereador Cido Oliveira. Presente, secretário. Vereador Zé Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Sargento Belo Casal. Presente, excelência. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado, presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão, presente, excelência. Vereador Nilton Militão, presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral, vereadora Cátia Franco, protetora, vereador presidente Juracir Schaefer, presente, excelência. Vereador Cido Reis, presente, agora regimental, presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da nossa quinta reunião ordinária do décimo período legislativo. Solicito o vereador Cido Reis que proceda à leitura dos requerimentos. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, queria, através de vossa excelência, solicitar para que seja feita a leitura de forma englobada nos requerimentos, por gentileza, se for possível. Solicitação do vereador Pardal encontra-se em votação. Senhores e senhoras vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, solicito a vossa excelência, senhor secretário Cido Reis, que proceda à chamada, à leitura dos requerimentos de forma englobada. Presidente, vamos lá. Hoje nós temos 100 requerimentos. 7 vereador André Luiz, 28 vereador doutor Antônio Guiá, 6 vereador Cido Oliveira, 2 vereadores Cido Reis, 12 vereador Bejane Júnior, 2 vereador Sargento Melo Casal, 3 vereador Wagner de Oliveira, 7 vereador João Wagner Antônio Al, 6 vereador Julinho Rossioli, 11 vereador Juracicei, 10 vereador Acatia Franco, 2 vereador Pardal, 1 vereador Marlon Siqueira, 1 vereador Maurício Delgado, 2 vereador Tiago Bonecão Lido, os requerimentos, presidente. Requerimentos encontram-se em votação. Senhores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Sozido vossa excelência, que proceda à leitura dos pedidos de informações. Que pedido aqui de informação do vereador Acida Oliveira, solicitando informações sobre posse, propriedade, de terreno, Baldio, situado entre as ruas Doutor Geraldo de Freitas, Mancini, com a rua Doutora Tereza Micherif, no bairro Parque São Pedro. Agora aqui pedido, informação do vereador Bejane Júnior. Pedido de informação, excelentíssima prefeita municipal, sobre detalhamento dos recursos gastos e recebidos balanços orçamentários pela Funalfa. Aqui pedido de informação, autoria vereador Pardal, André Luiz, Cido Reis, Bejane Júnior, Sargento Melo Casal, Wagner de Oliveira, João Wagner Antoniol, Julinho Rossioli, Cátia Franco Protetora, Newton Militão. Tem aqui algumas assinaturas pendentes. O presidente solicita informações sobre o edital do pregão eletrônico, 254-2021, Secretaria de Saúde. Queridos, pedido de informações, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. É só para esclarecer com relação a esse nosso pedido de informação, é que eu estive lá em cima, no bairro de São Pedro, sexta-feira passada, e tem lá um terreno enorme, que a população tem uma grama e as pessoas já começaram alguns a ocupar determinados pedacinhos para fazer suas hortinhas e tal, e a população preocupada com aquilo ali. Acho que é um espaço que poderia ter ali uma praça, um local diferente daquilo que está lá hoje. Então, a gente está entrando com esse pedido de informação para logo em seguida, assim que a gente obtiver, a gente entrar e ir com outro pedido, viu, presidente Juraci? Sei que o senhor é de lá também, as pessoas lá elogiaram muito o senhor também, nas demandas lá do bairro, e depois de confirmado isso aí, a gente pode conversar, ok? Agradeço a vossa excelência a preocupação. Realmente, o que nós vemos, as pessoas procuram, inclusive vereadores, áreas públicas abandonadas. Tem até uma lei que o vereador Julinho Rociola, interessante, que você colocar uma placa, se é um terreno público, vai identificar. As pessoas ficam perguntando a gente, quase que pedindo autorização para poder invadir uma área, ocupar uma área. Fala-se, aquilo é uma área pública, é uma área da comunidade, vai ter um equipamento urbano, é necessário. Mas vão tomando posse devagar e depois para fazer a retirada é um grande problema. E, às vezes, alguma área de equipamento urbano. Fico feliz da preocupação, vossa excelência, porque, inclusive, ali, naquela área, tinha uma unidade básica de saúde licitada, a obra começou, recursos, e o que aconteceu? Aconteceu no governo Custódio Matos, a obra não deu sequência, roubaram os materiais que estavam ali, ali seria uma unidade básica de saúde, que foi licitada com recursos que estavam garantidos, na ordem de 400, e aquela comunidade sofre, porque todo o Caixaras, Parque São Pedro, e que poderia atender Nova Germânia, e também atender até Parque das Águas, uma unidade básica de saúde, atenderia aquelas comunidades. E todos dependem da UBS São Pedro, que está totalmente pequena, já precisa de uma ampliação. Então, eu fico grato pela atenção, vossa excelência, lá com a comunidade, que é muito importante. Pela ordem? Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu queria dar continuidade aí para fazer a leitura de todas as proposições de hoje, mas, se me permite, foi aprovado agora um pedido de informação sobre o edital do pregão eletrônico 254-2021. Chegou aqui ao conhecimento, eu acho, de todos os vereadores, possível inconsistenza acerca desse pregão 254, objetivo, através do tipo menor preço, de selecionar a contratação de identidade de direito público ou privado com ou sem fins lucrativos, para prestação de serviços técnicos especializados, da administração e gerenciamento das três unidades de pronto atendimento às UPAs, 24 horas de porte, três opções oito do município de Rio de Janeiro. Enfim, nós temos aqui, quase na totalidade dos vereadores que já assinaram esse pedido de informação, ou seja, são todos, todos são autores também, né? E cumprimentar todos e aqueles que ainda não assinaram, se tiver a intenção, que possa estar fazendo também para que nós possamos buscar essas informações com mais clareza e objetividade, cuidando, acima de tudo, da saúde da população de fora, por causa dessas possíveis inconsistências que foram elencadas aqui nessa manifestação. Senhor presidente, pela atenção, muito obrigado. Agora solicito a vossa excelência que proceda pedido de informação enquanto sim votação. Os senhores e senhores vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados. Agora solicito a vossa excelência que proceda a leitura das moções de aplausos. Presidente, que moção de aplausos, vereador Marlon Esqueira, moção de aplausos ao juiz de direito, doutor José Armando Pinheiro da Silveira. Sinado também aqui pelo vereador Newton Militão. Agora aqui do vereador Zé Márcio Garotinho, moção de aplausos aos servidores públicos municipais aposentados, em homenagem aos serviços prestados por estes aos munícipes. E daí as moções, presidente. Moções encontram-se em votação. Senhoras e senhores vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Vamos agora ao projeto de resolução. Queria dizer, esse projeto de resolução é da mesa diretora, que nós estamos criando o Centro Integrado de Atenção à Mulher, conforme nosso plano estratégico. Então é importante que façamos de forma, através de um projeto de resolução, porque podemos fazer convênios e fazer um atendimento melhor, principalmente as mulheres vítimas da violência doméstica. E está amparado aí com o apoio também da nossa Comissão da Mulher, que é importante. Então é um projeto de resolução que será lido hoje, tramitará-se e tudo correr bem, que nós possamos aprová-lo até na quarta-feira que vem. Sr. Presidente Quintão, projeto de resolução, autoria, mesa diretora. Criou o Centro Integrado de Atendimento à Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Lido o projeto de resolução. Sr. Presidente, todas as proposições. O projeto de resolução será encaminhado às comissões competentes. Agora estamos encerrando o pequeno expediente. Nós vamos para a ordem do dia. Processo pela ordem, vereador Julio, senhoras e senhores. Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o vereador Pardal pelo pedido de informação. Nos ficou um pouco estranho. Como que a gente vai conseguir gerenciar, no caso aí das UPAs, vereador Pardal, onde hoje tem um orçamento de 1.123.000, com esse aumento que hoje nós estamos passando, senhor presidente, dos insumos, com a qualificação dos profissionais, como que nós vamos conseguir gerar essa UPA com menos 400 mil reais mais ou menos o valor estimado aí. Então, assim, nós que estamos participando aí da Comissão de Saúde, juntamente com o nosso presidente, vereador Marlon Sequeira, gerou muita estranheza, senhor presidente. Como que a UPA hoje pode ser gerenciada com 1.123.000 e amanhã vai passar para 789.000? Então, assim, ou o administrador da UPA hoje está ganhando muito dinheiro, com as palavras, assim, bem explicativas, né? Ou então vai diminuir muito aí a qualidade de serviço. Então, assim, eu acho que o gerenciar é muito importante, que vai ocasionar aí a qualificação, a prestação de serviço. e eu tenho certeza que nisso aí vai cair o corpo clínico dos médicos, se hoje a UPA tem 50 médicos, vai ser gerenciada com 20. E aí vai ocasionar aí o déficit na nossa saúde pública. Então, assim, fica a minha preocupação. Eu acho, senhor presidente, que nós deveríamos estar chamando aqui o segundo colocado, que é o primeiro aí, devido à denúncia do vereador Sargento Mello, já foi desclassificado, já está notório isso e público, para a gente ter uma explicação que como que eu gerencio uma UPA com 1.123.000 reais por mês e o vereador Pardal vai fazer mágica, vereador Pardal. Só vai, a partir de amanhã, com 789.000, só vai ter que gerenciar a UPA. Então, fica aqui a nossa preocupação, a nossa indignação, porque eu acho que nós não deveríamos estar economizando na saúde, porque a saúde, nós não podemos errar, não é isso, doutora Guiá? Na saúde, não tem a segunda chance, não. E quem vai pagar o preço aí são os usuários, nós, juizforanos, que vai sofrer na pele aí. Nós não queremos que juiz de fora virem UPA do Rio de Janeiro, aonde que se encontra a situação totalmente precária e difícil. fica aqui o meu alerta, participo da Comissão de Saúde juntamente com o vereador Marlon. Gostaria depois, vereador, que a V. Exª posicionasse sobre isso a posição do senhor, porque isso é uma preocupação muito grande para nós, vereadores, e para nós, juizforanos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também subscrevi esse pedido de informação. Necessário que, em esclarecimento, não é que nós estamos vendo o processo estatório acontece, mas nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Não vai ser viável fazer isso. Então, a empresa que ganha, que ganharam o certame, ela tem que ter condições de executar a obra e tocar o serviço. Então, fazer esse serviço, essa prestação de serviço, que já está, inclusive, com valores a menor, e quando há um mergulho que a gente chama na licitação, você vê que, certamente, teremos problemas à frente. Então, é necessário que esses esclarecimentos venham aqui, não vejo que há dolo, mas o processo estatório tem que ser esclarecido para que quem vença o certame tenha condições de prestar o serviço. Pela ordem, vereador, doutor Antônio Guerra. Sr. Presidente, também queria, para a pena benizar o Pardal, agradecer a possibilidade de a gente estar também participando da assinatura desse requerimento. Ontem, o Melo trouxe aqui com muita clareza a origem dessa empresa, a condição de uma empresa dessa, que a gente fica pensando assim, a cara de pau de uma pessoa que diz que gerencia uma empresa entrar num chamamento público para uma prestação de serviço de altíssima complexidade, sendo que ela não reúne a menor condição para estar exercendo essa função. E eu digo aqui que em juiz de fora você não precisa fazer nada privilegiando, mas as UPAs hoje que prestam serviço para juiz de fora, elas têm estruturas hospitalares em conjunto com essas UPAs que dão um alento ainda a esse sofrimento da saúde, Sr. Presidente, da urgência, emergência que é as pessoas terem ainda essa condição de ter hospital de apoio para o seu atendimento. Outra coisa que é muito séria é que se você num pregão eletrônico você não pode fazer uma qualificação, não faça o pregão eletrônico, faça um chamamento público, porque é importante para a prestação de serviço na saúde que a gente tenha qualificação, é preciso você, a empresa que está se propondo a vir trabalhar na cidade, ela tem que mostrar qual é a qualificação que ela tem, se ela tem expertise em prestação de serviço, qual é a experiência dela, porque isso daí com toda certeza elimina hoje aí seguramente uns 80% de uma boa parte dessas empresas que se aventuram nessa prestação de serviço na urgência, emergência. Juiz de fora com todos os problemas que a gente tem, nós ainda temos uma assistência nesse setor ainda de boa qualidade, com todos os problemas, se a gente deixar essa questão passar em branco, nós vamos ter gravíssimos problemas com relação à prestação na urgência, emergência. Então, Pardal, parabenizo, agradeço, cumprimento o Melo ontem por ter trazido aqui essa questão da empresa mostrando o que ela representa, parece até uma brincadeira, os endereços, tudo aquilo que está no papel e eu acho que essa casa cumpre o papel de advertir de forma construtiva, de tentar ajudar o poder executivo mostrando quais são os verdadeiros ou os melhores caminhos para a gente não piorar, combalir da saúde pública no Brasil, como nós todos já sabemos qual é. pela ordem do vereador, beijando junto depois do vereador Cido Reis. Pela ordem do senhor presidente, uma boa noite a todos e a todas. Bom, é lamentável, não é? Porque se a gente for pensar em economia, se o pregão for feito através apenas de valores, economia na saúde geralmente ela traz problemas sérios e problema sério na saúde é morte, é vida perdida. Tem algumas UPAs que a gente visita aí frequentemente que a gente vê aí em alguns dias os usuários esperando, vereador Julinho, como você mesmo disse aí da questão do atendimento, mas usuários esperando quatro, cinco horas para ter o atendimento. Mas tem. Quer dizer, uma empresa dessas pegar, se for ter o atendimento vai esperar o quê? Dez, doze horas para ter o atendimento? Assim, a gente fica perplexo com muita satisfação subscrevi o documento feito pelo vereador Pardal, o pedido de informação e aqui quero parabenizar o trabalho do vereador Sargento Mello porque muitas das vezes o trabalho do vereador ele não aparece tanto, né? A rede social ajudou muito, melhorou muito isso para nós. Mas parabenizar porque eu vi o processo todo de investigação que só estava fazendo no decorrer da semana, a gente estava sempre em contato e infelizmente a gente fica chateado de ver o que viu, né? Parecia um curralzinho. Mas, parabéns a vossa excelência tem cumprido a risca seu mandato. Tenho dó do povo de juiz de fora nesse momento, seu presidente. Muito obrigado. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Da mesma forma, dos demais pares não poderia deixar de passar e lembrar que isso serve que isso serve como um pedido e um sinal de atenção para as pessoas que fazem parte e têm a responsabilidade de se fazer o processo licitatório. Graças a Deus, nós fomos ainda alentados a tempo para que essa fatídica empresa não tenha esse descompromisso com a nossa cidade. provar também que a casa está alerta em nome do nobre amigo vereador Sargento Melo que foi, se propôs, fiscalizou e dizer que a casa está em alerta. É isso aí. A nossa função é essa e o executivo de se preparar e não deixar que empresas como essa se aventurem na nossa cidade. Pela ordem, vereador Cido Reis e depois vereador do governo, Mauro Sequeira. A mesma linha e através de vossa excelência também cumprimentar o vereador Pardal. desde sábado sexta-feira o vereador Pardal a gente estava em contato em relação a essa situação mas ainda bem né vereador vereador Antônio Guiá também foi muito feliz aí, vereador Bejane Júnior que realmente o objetivo nosso é ajudar e não permitir como o vereador Maurício Delgado disse nenhuma empresa aventureira venha para o nosso município principalmente nessa questão da saúde das UPAs. O vereador Pardal aqui vai lembrar que várias vezes eu e o vereador nós fizemos intermediação junto ao executivo municipal devido aos atrasos aos repassos das UPAs né e os prestadores estavam lá segurava dois, três, quatro meses sem repassos e mantendo o trabalho a gente sabe que ainda não é o serviço ideal que teria que servir para a população mas a gente vê que está atendendo então a gente não pode ocorrer o risco de trazer aí a desassistência né ou trazer o caos para a saúde juiz fora mas uma vez vereador Pardal parabenizo vossa excelência assinei com vossa excelência e dizer aí que nós estamos atentos né ontem nós entramos também com pedido de informação sobre a retirada do ortopedista a partir de janeiro da UPA Norte e as pequenas cirurgias das UPAs somos também contrários a essa iniciativa porque o que a população está esperando é a gente poder ampliar né os atendimentos e dar mais assistência na saúde não a gente aí está retirando profissionais e deixando aí a população em situação né com mais dificuldade ainda no acesso aí ao primeiro atendimento ali na na urgência e na emergência pela ordem vereador líder do governo Marlon Siqueira senhor presidente primeiramente parabenizar o vereador sargento Mello levantou uma questão a casa toda houve interpelação e ontem mesmo mais no final do dia a comissão permanente de licitação fez a análise se a empresa foi reprovada para assumir as UPAs né ela havia ganho no menor preço as três primeiras mas o capital social bem aquém da necessidade do que estava lá no edital enfim então é um trabalho dessa casa uma análise de todos nós aqui realmente a prefeitura ratificou todo o nosso pensamento parabenizar a todos os vereadores com relação a preocupação da precificação e o pedido de informação me lembro bem eu vereadora Thalia e vereador Wagner no dia pela comissão de saúde vereador Julinho não estava presente nesse dia mas participou de outras reuniões também a gente estava questionando antes mesmo dessa licitação desse certame vir a baila com relação ao preço porque estava dando uma diferença de preço muito grande e a preocupação pela desassistência pela falta uma possível falta de prestação de serviço enfim houveram lá as alegações passou para nós as observações e agora de fato já houve a licitação eles ainda podem emergencialmente ficar até fevereiro mas a prefeitura antecipou a licitação antecipou não colocou já enfim ela havia feito um certame errado retirou e aí colocou novamente ganhou essas empresas que foram desqualificadas mas eu acho que é interessante que foi passado para nós através da subsecretária Ana Luiz e secretária Ana Pimentel um acesso de todos nós vereadores para entendermos nessa questão essa diferença do que era e a diferença do que o certame provocou o preço mínimo porque teoricamente a gente vai analisar vai haver falta de prestação de serviço e é importante nós trazermos essa discussão para essa casa a Ana explicar para nós se essa prestação não vai ficar aquém do que a cidade de fora merece e necessita para que a gente possa entender e tentarmos chegar a um denominador comum nesse sentido então a gente vai provocar através da comissão de saúde juntamente com o pedido de informação do vereador Pardal é uma reunião para que a gente possa entender e ter ali as minúcias desse valor do contratual muito obrigado presidente pelo vereador Cido Rei depois vereador Pardal depois vereador Amel é rápido só para concluir também cumprimentar o vereador sargento Melo Casal que eu acabei esquecendo e essa casa sempre teve uma comissão de saúde muito participativa então eu tenho certeza também que agora continua senhor presidente eu gostaria de levar aqui em debate para a comissão de saúde vereador Marlon vereador Julinho para poder estar analisando logicamente com o apoio do vereador Antônio Aguiar muito experiente nessa área pegar as leis das UPAs e de repente essa casa que nascer aqui um projeto de lei que para participar das administrações das UPAs tem um hospital de referência em Juiz Fora porque quando a UPA está lotada tem que ter um hospital lá também de referência então quem for participar é só uma dica a gente precisa estudar isso aí eu estou passando até a bola aí para para a comissão de saúde para dar uma olhada se é possível para as UPAs quem for participar das licitações tem um hospital de referência em Juiz Fora como hoje tem maternidade administra Santa Luzia tem um hospital maternidade o São Vicente a UPA Norte e a UPA de São Pedro então tem o hospital São Vicente então a empresa chegou em Juiz Fora também para disputar é legítimo para a gente procurar ver na lei se tem como a gente alterar se pode ou não ter também um hospital de referência aqui no nosso município pela ordem vereador Pardal muito obrigado presidente é só para também eu não eu precisei me ausentar ontem senhor presidente um pouco cedo e vi o trabalho dessa casa de forma especial vereador Sargento Mello sobre esse tema que nós estamos discutindo aqui sobre esse pregão né parabéns a vossa excelência e a toda a casa e só para lembrar o líder do governo meu amigo vereador Marlon Siqueira nós tivemos aproximadamente um mês atrás com a promotora de justiça doutora Daniele que nos atendeu nos recebeu muito bem lá junto com o membro da comissão de saúde o senhor eu fiz um contato por telefone não consegui falar naquele dia eu sou ultrapassado o arcaico não tenho o whatsapp mas faço sempre a ligação mas vossa excelência não o atendeu naquele momento foi representante lá desta casa também o vereador Julinho Rocinoli como membro da comissão de saúde mas o nosso problema maior é nós levantarmos isso que essa casa está assinando ou seja, são 15 assinaturas até agora com todos nessa mesma preocupação é não desassistir com profissionais com relação a parte financeira e eles que tem que se entender lá é não ter a desassistência com profissional tipo ortopedia e outros também conforme disse o vereador Julio porque se tem uma redução drástica com relação a essa parte financeira automaticamente vai ter uma redução também no que diz respeito ao tratamento e atendimento da população então é só essa nossa preocupação e vamos torcer que nós possamos ter aqui um consenso fazendo o papel que estamos fazendo ter um entendimento maior sobre todo esse pregão sobre todo esse certame para que a gente possamos juntos ter uma definição e melhorar e não prejudicar ainda mais a situação de atendimento dos usuários do sistema de saúde aqui da nossa cidade seja através das UPA e também dos hospitais aqui existentes obrigado senhor presidente quero dizer o seguinte antes de passar o pelo vereador Mel até cumprimentando o vereador Mel pela fala de ontem não significa que as UPAs estão bem atendidas não aliás atendimento digo-se passagem de ruim para péssimo tem que falar o português claro certo só que não podemos ficar pior ainda tem que fazer essa crítica porque eu recebo mensagem da UPA de São Pedro da UPA Sul e da UPA Norte são reclamações generalizadas então que esses essas empresas também que atendem as UPAs esses hospitais procurem melhorar o seu serviço porque não estão fazendo aqui coro de que eles são bons nós estamos fazendo aqui um pedido subscrever vereador Pardal por isso acho que tem que melhorar muito o atendimento das UPAs pelo vereador sargento Melo Casal então presidente quero agradecer aqui também assessoria do vereador Pardal que ontem me deu toda a assessoria até que eu precisei também na verdade foram várias conversas com vários vereadores nós estamos construindo essa investigação quero aí agradecer a todos os vereadores que nos apoiaram aí a busca das informações corretas é necessário porque a cidade nesses casos de saúde tem enfrentado uma dificuldade muito grande eu não queria criticar mas vou criticar enquanto a nossa secretária fica nas redes sociais aí na imprensa as coisas estão acontecendo na nossa cidade ambulâncias que precisam o HPS que precisa do cuidado as UPAs que precisavam dar uma atenção a respeito dessa licitação que é uma coisa que pode impactar em todos nós hoje eu fui questionar por que eu não deixei entrar não é que vai deixar entrar não quer dizer que a prefeitura tinha aceitado estava naquele processo ainda de investigação todos esses documentos o que nós fizemos foi ajudar a prefeitura a abrir os olhos a respeito de uma empresa né fomos a fundo verificamos onde estava instalada essa empresa e eu acho que esse é o caminho hoje da investigação sobre licitações as leis de licitação e de pregão essas coisas todas foram criadas para trazer aí uma transparência nas ações públicas né porém hoje nós temos enfrentado pessoas que ficam o dia inteiro tentando burlar de alguma forma entrar com empresas em várias cidades do país e essa maneira de investigar essas empresas precisam ser verificadas profundamente uma maneira diferente de se investigar é realmente saber se tem um ponto fixo das empresas que entram nas estações da cidade precisa estar atento não podemos deixar entrar empresas aqui que venham tentar fazer coisas que possam prejudicar a todos nós e depois para tirar gente é o pior e eu quero lembrar eu peço ao nobre vereador a rodoviária precisa de vida estou pedindo a licitação de lata e agora nada aquela empresa não tem condições de ficar lá eu já pedi presidente eu pedi a audiência pública do terminal rodoviário precisamos fazer isso aqui urgente essa empresa caiu de paraquedas lá o que foi arrecadado esses meses todos e foi levado para fora da cidade por que que não foi colocado dentro da da rodoviária pelo menos o mínimo de atenção a nossa cidade e eu estou aguardando a resposta disso e está ficando está ficando está ficando vai ficar e não resolve nada quebra o contrato chama empresas faz o convite de empresas aqui contrato igual foi feito deles aí de urgência e coloca a gente daqui então pelo menos tem equipamento para limpeza até que se faça a licitação essa empresa não tem como certificar em nossa cidade e eu estou falando e não estão resolvendo vou voltar lá na rodoviária vou fazer outro vídeo vou tumultuar vai falar o Mela é ignorante não é ignorante nós queremos a prestação correta do serviço em nossa cidade nós estamos aqui para isso eu estou pedindo vamos fazer audiência pública vamos trazer aquele mal educado aqui o gestor daquela empresa que não quis receber vereador vamos sentar ele ali nem inquisição não mas ele precisa entender que nessa cidade tem autoridade política e são as autoridades políticas que controlam a participação dele nesse município participação financeira a qual ele está levando para casa obrigado pela ordem vereadora vereador Mela primeira audiência pública de novembro será convocação lá da rodoviária pela ordem vereadora Cida Oliveira então boa noite a todos talvez eu vou adestuar um pouquinho da discussão aqui sobre essa questão das empresas que ontem eu saí daqui bastante incomodada na apresentação que o vereador Mello trouxe e aí eu fiquei pensando me jogou para uma lembrança no Rio de Janeiro várias questões de voltada para a saúde em relação a essas empresas porque na verdade isso são as organizações sociais umas mais idôneas outras menos idôneas e a gente sabe muito bem qual é o resultado no final disso tudo são trabalhadores é a primeira a população não é como bem já disse que vários vereadores a população não é bem assistida porque não tem um atendimento de qualidade de fato seja nas UPA seja onde for na área de saúde né que é o assunto que a gente está dizendo só mais um minuto presidente é em relação aos trabalhadores porque é importante a gente dizer volta a repetir é importante que a gente tenha trabalhadores nesses locais que sejam trabalhadores servidores públicos porque se você tem um atendimento de serviço público na área de saúde importante nós com qualidade nós estaremos atendendo a população então quando eu digo que essas empresas que na verdade são essas organizações sociais vou dizer aqui muito claramente para todos nenhuma delas tem compromisso de fato com a qualidade que é do atendimento à população isso é o real não estou inventando a roda aqui esse assunto a gente vira e mexe a gente vê matérias e matérias ao longo desse país dessas empresas portanto eu acho que quem deveria gerir é o executivo a prefeitura no nosso caso aqui como estado como em linha federal deveria ser o que não é diante eu volto a repetir vou falar isso o tempo todo por exemplo nós temos aí uma emenda constitucional 95 congela gás com saúde educação e assistência portanto acaba que vocês elas entram nessa discussão dessas organizações sociais então só para registrar por isso eu sempre vou debater aqui aonde tiver essas organizações sociais eu tenho uma preocupação e mais que isso eu tenho uma posição política contrária a essas organizações obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Julinho Rossinoli senhor presidente a nossa preocupação aqui gostaria de deixar bem claro que não é em defesa de A de B dessa ou daquela empresa que vai estar administrando a UPA a partir do ano que vem a nossa preocupação são com usuários da nossa cidade que como vossa excelência falou já é um atendimento não muito bom ruim né então assim nós não queremos vereadora Cida que na saúde nós tenhamos aí uma especial né como vossa excelência sempre fala aí da firma que os nossos médicos os nossos profissionais da saúde vão trabalhar e não vão receber e principalmente né que caia ainda mais senhor presidente a qualificação da prestação de serviço então assim queria deixar bem claro que eu não estou defendendo nem essa nem aquela bandeira tá nossa preocupação é realmente com o usuário que necessita e muito da saúde pública muito obrigado senhor presidente pela ordem vereador Thiago Bonecão pela ordem queria parabenizar o vereador Julinho pois a sua fala hoje foi a mais assertiva Julinho porque a saúde realmente não podemos errar e quando você fala não podemos errar porque a gente sabe que se chegar uma empresa aqui e não der conta do recado a gente não tem tempo hábil para outro assumir então é realmente é parabenizar a você e todos os vereadores que estão falando estão alertando há muito tempo porque a gente sabe que se acontecer isso nós 19 vereadores aqui vai ter muito serviço para ir para a porta dessas UPAs porque a gente não pode deixar as nossas pessoas sofrer mais do que já sofre obrigado presidente queria antes passar pela vereadora Cid dizer o seguinte nós temos aqui aprovado em concurso público analista na área de saúde pública que nós vamos nomeá-lo já em janeiro é necessário que tenhamos analistas aqui na casa para contribuir com a ajuda técnica dos vereadores então nós vamos fazer a nomeação desse analista na área de saúde pública analista de políticas sociais analista na área de educação e cultura e meio ambiente então esses cargos concursados na casa legislativa serão nomeados a partir de janeiro para contribuir com os serviços vereadores para prestar com maior eficiência e qualidade essas consultorias porque às vezes são questões muito técnicas principalmente na saúde que tem um orçamento estritamente complicado que a gente possa fazer essa análise mais minuciosa isso vai dar subsídio para os vereadores e as vereadoras para o vereador Círia não presidente então quero dar os parabéns que ótimo que a gente vai a casa vai nomear esses profissionais mas não é isso que eu pedi eu pedi aqui se aliás quero pedir que se a lei complementar 07-2021 tiver em condições por favor que venha amanhã por gentileza 07-2021 lei complementar obrigada só em estação da vereadora Cid Oliveira enquanto sim votação senhores e senhoras vereadores concordam permaneçam como estão aprovados agora nós vamos agora para a ordem do dia número 1 segunda discussão processo 9101 barra 2021 dispõe sobre a denominação de logradouro público rua dona altiva francisca de jesus américo no bairro linhares proposição do projeto de lei 134 barra 2021 e autoriza vereador sargento melo casal dos pareceres já lidos coro maioria simples observação comissão de redação projeto em discussão em discussão em vota encerrada discussão em votação senhoras e senhores vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 2 segunda discussão processo 9102 barra 2021 que dispõe sobre a denominação do gradouro público rua leopoldina teodoro fernandes no bairro linhares proposição pro red lei 135 barra 2021 de autoria do vereador sargento melo casal parecer já lido escoram maioria simples observação comissão de redação processo encontra-se em discussão em discussão em encerrada discussão em votação senhores e senhores vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado número 3 segunda discussão processo 88 89 barra 2021 que cria o dossiê da mulher juiz forana e da outras providências proposição progresso de lei 42 barra 2021 de autoria da vereadora Thalia Sobral coro maioria simples observação vista vereador doutor antônio aguiar vereador andré luiz vereador nilton militão projeto encontro sem discussão pela ordem do presidente pela ordem vereador pardal com a palavra vereador pardal senhor presidente peço vista sem discussão pedido de vista vereador pardal enquanto sem votação senhoras e senhores vereadores concordam permaneçam como estão aprovado pela ordem vereadora laís perrute ah se eu votou contra então tá votou contra pedido de vista então agora vamos ao número 4 primeira discussão processo 83 27 barra 2019 que proíbe o manuseio a utilização a queima e a soltura de fogos destampidos e de artifícios assim como de quaisquer artefatos pirotec de efeito sonoro ruidoso no âmbito do município de vitor e das outras providências proposição projeto de lei 6 barra 2019 de autoria do vereador marlon sequeira parecer já ali escolha maioria simples observação vista vereadores vai de oliver e andré luiz e mentes substitutivas aditivas comissão de segurança pública projeto enquanto sem discussão pela ordem vereador beijane júnior peço uso da palavra com a palavra o vereador beijane júnior senhor presidente peço vista do projeto sem discussão pedido de vista vereador beijane júnior enquanto sem votação senhores e senhoras vereadores que concordam permaneçam a comissão aprovado número 5 primeira discussão processo 9172 barra 2021 que dispõe sobre a concessão de título cidadão honorário ao capitão PM que é o R Francisco Domingos de Souza Filho proposição proédio de lei 185 barra 2021 de autoridade vereador sargento melo casal pareceres comissão especial favorável dois em plenário um coro pelo voto favorável dois três dos membros da câmara observação leitura dos pareceres senhor secretário apareci aqui do vereador Zé Márcio Garotinho da comissão especial destacamos que referida homenagem é apenas um ato singelo onde a casa do povo o parabeniza por todos seus feitos como militar desta forma reconhecemos como totalmente justa homenagem pelo que somos favoráveis a aprovação do referido projeto de lei vereador Zé Márcio Garotinho que parecia também comissão especial posicionamos favoravelmente a nobre iniciativa do vereador Sargento Melo Casal observadas as contribuições para que essa nobre personalidade proporcionou ao nosso município e ao nosso estado vereador Wagner de Oliveira que também comissão especial libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei meu voto vereador André Luiz lido os pareceres senhor presidente projeto encontre-se em discussão em discussão pela ordem senhor presidente pela ordem vereador é só para verificar se tem cora suficiente para a gente esquerda senhor presidente tem sim obrigado senhor presidente encerrada a discussão em votação senhores e senhores vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 6 primeira discussão processo 91 73 2021 que dispõe sobre a concessão de título cidadão honorário ao coronel do exército brasileiro biratã de oliveira magalhães proposição pro red lei 8 6 2021 de autoria vereador sargento melo casal pareceres comissão de especial favorável 1 e plenário 1 e plenário 2 coram pelo voto favorável e dois textos membros da câmara observação leitura dos pareceres senhor secretário aqui da comissão especial libero para que sigam os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei meu voto vereador André Luiz Lidos parecido presidente projeto enquanto sim discussão em discussão é encerrada a discussão em votação senhores e senhoras vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado projeto de número 7 processo 9108 barra 2021 que cria o dia municipal dos primeiros socorros e das outras providências proposição projeto de lei 141 barra 2021 de autoria do vereador doutor Antônio Aguiar pareceres comissão legislação pela legalidade 3 comissão de educação em plenário 3 cor maioria simples observação leitura dos pareceres senhor secretário comissão legislação justiça e redação opinando pela legalidade e constitucionalidade da proposição de forma liberada para que prossiga sua regular tramitação vereador Nilton Militão comissão legislação justiça e redação considerando a matéria legal e constitucional libero para o plenário vereador pardal comissão legislação justiça e redação manifestamos pela legalidade e constitucionalidade da proposta liberamos para o plenário vereadora sida oliveira comissão de educação cultura e turismo liberamos para seguir os próximos trâmites desta casa legislativa vereadora sida oliveira comissão educação cultura e turismo liberando a tramitação até o plenário vereadora laís comissão de educação cultura e turismo libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei meu voto vereadora talia sobral lidos parecerem seu presidente projeto encontro sem discussão pela ordem seu presidente pela ordem vereador doutor antônio guiar peço uso da palavra com a palavra vereador doutor antônio guiar seu presidente boa noite através de vossa excelência eu queria de uma forma aqui mais breve né pedir o apoio dos padres para esse projeto ele é um projeto que ele é oriundo de estudantes da faculdade suprema eu gostaria de citar inclusive a presença de dois alunos aqui com a coordenadora professora Adriana Cacerelli muito obrigado professora por estar aqui e os alunos o Tássio Rafael Batista e a Júlia Antunes Guarçoni que com quem nós já tivemos contatos aí anteriores antes desse projeto inclusive a Júlia é nora do doutor Paulo Tristão que é um amigo dessa casa o doutor Paulo é a pessoa que tem hoje garantido o fórum como a futura casa da Câmara Municipal nesse processo de mudança da Câmara Municipal lá para do fórum né para o prédio novo lá próximo à Prefeitura então queria também aproveitar essa oportunidade Júlia para transmitir doutor Paulo o nosso abraço a nossa mais autoestima e agradecer a ele o companheirismo que ele tem tido com essa casa honrado a palavra dele tem lutado muito por isso esse projeto seu presidente ele é um projeto muito inteligente nós somos da saúde ele é baseado num caso ocorrido em 2017 com um estudante o Luiz Begoles Amorra né que foi vítima de um engasgo com um cachorro quente numa visita de uma escola em algum lugar e todo mundo que estava ao redor dele ninguém sabia fazer uma manobra de desengasgo uma manobra de Heimlich que é o nome do autor que dá o nome a essa manobra e esse rapaz ele veio a falecer então esse grupo de alunos nos procurou e vossa excelência inclusive participou de algumas discussões posteriores que fiz com vossa excelência no sentido de que essa lei ela é importantíssima para a capacitação dos nossos profissionais principalmente os profissionais de atenção primária os agentes comunitários de saúde e surgiu também uma ideia de que a câmara municipal porque eles tem todo um laboratório a vereadora está ali com reanimação de bonecos eles tem como fazer as demonstrações de várias manobras de vários procedimentos de primeiros socorros e a gente pode salvar vidas com essas manobras e aí a câmara municipal como vem numa numa grade de programação de ser uma TV realmente pública voltada para o interesse público a câmara municipal vai fazer parceria dentro desse processo gravando essas aulas essas manobras que serão feitas lá no laboratório da faculdade suprema para que sejam apresentadas no nosso canal no 35.1 disseminando com isso vereador Maurício Delgado a informação informação precisa de qualidade para que além de cuidados que todos nós devemos ter nessas condições também se houver necessidade de socorro que nós não pioremos a condição daquela pessoa que está necessitando de socorro caso do engasgo por exemplo se você bota o dedo na boca para tentar desengasgar você piora dificulta a reanimação e muitas das vezes é a causa principal da morte dessas pessoas então eu peço a votação favorável ao projeto eu estou dando também uma ênfase aqui uma uma visibilidade maior não só para os colegas e as colegas vereadores mas também para o público nos acompanha mostrando que nós estamos junto com a faculdade suprema produzindo um movimento de popularização do atendimento dos primeiros socorros de forma qualificada técnica da maneira que tem que ser e obviamente a câmara municipal ter uma participação muito importante também nesse processo então nós agradecemos muito a professora Adriane Cacerelli mais uma vez obrigado professora por estar aqui presente a Júlia o Tasso a presença de vocês o Maurício nós conversamos ali ele se prontificou também a participar da autoria da emenda para a gente colocar ela junto mas vai ficar aberto para todos os vereadores todos que quiserem subscritar o convite está feito porque eu acho que vai ser importante não só para a casa legislativa mas também para a população de juiz de fora a gente tem uma lei popularizada escola professora Cida os vídeos poderão ser levados para as escolas municipais olha é muita coisa eu acho que nós temos aí uma oportunidade um ganho muito importante com relação a saúde pública em juiz de fora então são essas as minhas palavras senhor presidente muito obrigado e mais uma vez aqui reforçamos o pedido de votação de todos aqui a favor desse projeto muito obrigado parabéns a vossa excelência projeto encontra-se em discussão pela ordem vereador professor Nilton Militão eu tenho oportunidade para o doutor Antônio Guiado doutor Antônio sempre ligado né agora está vindo melhor ainda mas sempre destacando e parabéns ao pessoal aqui da Suprema estivemos lá com o Djalma uma faculdade assim de renome e também um abraço para o doutor Paulo Tristão pessoa que sempre lutou né vereador presidente em prova aqui do legislativo doutor Paulo é um juiz é referência de juiz de fora amigo nosso parabéns a ele aí a recomendação para ele aí pela ordem presidente pela ordem vereador é saudar os representantes aqui da Suprema parabenizá-los também pela esse projeto importantíssimo aqui apresentado pelo doutor Antônio cumprimentá-lo também e quando foi falado aqui do doutor Paulo Tristão não poderíamos deixar também de fazer uma saudação a ele né pessoa esta que tem um respeito muito grande com essa casa legislativa por várias diversas vezes fora ainda da pandemia tivemos a oportunidade de recebê-lo sempre aqui temos essa responsabilidade a reciprocidade tenho certeza que fará também senhor presidente quando nós tivermos a oportunidade de fazermos essa alteração aqui se for de interesse de vossa excelência tenho certeza que sim nós buscarmos junto ao doutor Paulo Tristão essa parceria porque essa casa também sempre esteve presente aqui em detrimento da construção daquele novo fórum ali da cidade de juiz de fora que vai ser naquele espaço ali próximo ao rio Paraibone então deixar aqui o registro e os parabéns ao nosso doutor Paulo Cristão doutor Paulo Tristão e sempre uma honra falar sobre essa pessoa e também recebê-lo sempre aqui nessa casa obrigado senhor presidente pela ordem vereador Laís Perrú depois vereador Newton Militão obrigado presidente queria parabenizar doutor Antônio pelo projeto principalmente porque partiu pelos estudantes que tem maior respeito vindo do movimento estudantil e a gente sabe o quanto é importante nós que estamos aqui ouvir os mais jovens ouvir o movimento ouvir os estudantes então te parabenizar pela sensibilidade de não só do projeto é importante a gente falar dos primeiros socorros e tudo mas também pela sensibilidade de apoiar a meninada da estudante quero passar um pelo vereador professor Newton Militão senhor presidente só completando o vereador Pardal falou tem um testemunho a respeito do doutor Paulo Tristão vereador a justiça eleitoral estava em greve mas um menino lá do Parque das Águas estava precisando do emprego precisava do título eleitoral eu liguei para o doutor Paulo e falei doutor Paulo situação um menino que arrumou emprego Bahamas mas não tem o título ele teve a sensibilidade de ligar para a justiça eleitoral presidia na época a sessão pedir que um funcionário fosse lá doutor Antônio e emitisse o título além de ser uma figura extraordinária é comprometido com a parte social tem sensibilidade só para dar esse testemunho senhor presidente pelo vereador Julinho Rossiola depois vereador Pardal pela hora senhor presidente parabenizar nosso vereador doutor Antônio Guiar pelo belíssimo projeto tenho certeza que vai auxiliar muito os nossos alunos que praticam a saúde pública daqui a pouco eles vão estar aí no mercado de trabalho e senhor presidente logo após a votação desse projeto gostaria da autorização do plenário para me ausentar tem uma reunião na liderança do bairro Retiro solicitação do vereador Julinho Rossiola enquanto sim votação senhores e senhoras vereadores concordam permanecer com o projeto continua em discussão em discussão encerrada discussão em votação senhores e senhoras vereadores concordam permaneçam como estão aprovado pelo vereador garotinho senhor presidente parabenizar o vereador Antônio Guiar pela iniciativa mas como foi citado doutor Paulo Tristão vejam o respeito a consideração e a importância do doutor Paulo para essa casa a simples citação do nome do doutor Paulo levou quase que todos os vereadores a citá-lo se hoje aquela sede do judiciário está sendo construída é graças aos esforços do doutor Paulo Tristão junto com essa casa se hoje temos a garantia de que vamos ocupar o fórum Benjamin Colucci com a nova câmara é graças ao doutor Paulo Tristão demos a ele aqui o título de cidadania do juiz de fora muito merecido e mais uma vez essa casa faz referência ao nosso magistrado doutor Paulo Tristão quero aqui fazer uma fala agora importante em relação ao prédio do fórum Benjamin Colucci que a gente vê em redes sociais e muita fofoca é que polícia civil está querendo o prédio do fórum Benjamin Colucci ministério público está querendo o prédio do fórum Benjamin Colucci não existe essa possibilidade até porque a câmara municipal fez uma doação de uma área de 12 mil metros dentro de uma parceria com documento assinado eu governador do estado juntamente estava eu e prefeita Margarida assumiu o compromisso e já está sendo preparado o documento para que seja feita a doação para o município de fora porque a câmara ela não pode receber o bem e automaticamente será da câmara municipal onde instalaremos a nossa futura câmara então para dizer que há muita conversa de redes sociais e as pessoas me ligam vai ser e às vezes até na boa intenção de vendo que a gente olha será que eles estão querendo passar a perna na câmara municipal não vai passar não gente porque se o poder judiciário o executivo o legislativo se eles não honrarem a sua palavra e aquilo que se documenta então acabaram as instituições nós não estamos brincando aqui nós temos uma área que foi doada para o para o tribunal de justiça que vale 24 milhões de reais então nós não estamos ganhando nada de graça não o fórum Benjamin Colucci não vai vir de graça para a câmara municipal não foi uma permuta eu conversei com o governador entreguei para ele os documentos governador nós estamos pedindo aquilo que é devido a nós é isso que nós pedimos e o governador foi autêntico e falou compromisso assumido conversando com o secretário de governo semana passada o documento está sendo elaborado em breve nós teremos a sessão e depois a doação porque um bem público quando você sai de um ente federado para outro tem que ter a desafetação e isso tem que passar no processo legislativo então eu não posso fazer a doação com o fórum funcionando ali então tem questões ligadas à questão da transmissão do bem mas só para dizer para os vereadores as vereadoras e a população que está nos assistindo nós faremos a transferência para o fórum Benjamin Colucci é palavra dada para o governador do estado Romeu Zema e eu acredito na palavra do governador ele esteve aqui junto comigo com a prefeita deu a palavra entregou o documento está sendo elaborado o documento e em breve assinaremos pela ordem vereador Bejano Júnior pela ordem senhor presidente é que dá os parabéns ao senhor pela fala se posicionar porque não existe poder maior do que o outro os poderes na verdade eles se interligam então nós temos aí por exemplo doutor Edir que esteve aqui com a gente um grande juiz pessoa idônea eu um dos poucos vereadores aqui que não citou o nome doutor Paulo Tristão mas respeito muito o judiciário mas eu acho o seguinte o juiz promotor vem aqui na câmara a gente respeitosamente nós colocamos até tapete vermelho né porque existe um respeito institucional quando a gente vai ali no fórum falta fazer só aquele raio-x aquele cãescâner para ver nossos órgãos com coisa que o vereador vai entrar lá dentro para fazer alguma coisa então acho que esse respeito tem que ser mútuo né então já estava para falar isso aqui há algum tempo estou aproveitando a ocasião a oportunidade para vir aqui pedir ao judiciário um pouco mais de respeito com os parlamentares dessa casa se não com os parlamentares se às vezes sou só eu que passei por isso pelo menos com esse vereador aqui eleito democraticamente obrigado nós vamos agora pela ordem do vereador André Luiz nós vamos para o número 8 depois estaremos encerrando a nossa reunião senhor presidente é só em nome da da comissão da criança de defesa da criança do adolescente que é composta por mim pelo vereador Tiago Bonecão pela vereadora Laís e pelo vereador João Wagner lembrar a todos inclusive o público que nos assiste que amanhã nós teremos uma audiência pública para discutir a situação da criança no município de Juiz de Fora em vulnerabilidade que vai acontecer às 15 horas e também lembrar a todos os pares que amanhã às 10 horas o executivo vai estar aqui a Tairani e mais o pessoal do executivo para discutir a questão das emendas impositivas então ela vai estar explicando como o funcionamento para que essas emendas elas aconteçam de forma concreta e a gente não tem os problemas que está tendo agora em relação às emendas passadas essa reunião está agendada para as 10 horas da manhã no plenarinho senhor presidente obrigado pela ordem pelo vereador Pardal senhor presidente é só para cumprimentar a vossa excelência por todo esse empenho que já está tendo para que a gente possa ocupar aquele espaço físico ali do fórum e lembrar também que em 2019 nós tivemos aqui a iniciativa de fazer aqui um título de cidadão ao ilustre presidente do tribunal de justiça esse evento aconteceu lá no fórum Benjamin Colucci um evento extremamente importante é o desembargador Nelson Messias de Moraes que também senhor presidente assumiu conosco naquele momento esse comprometimento em função dessa possível mudança que ocorrerá se Deus assim permitir dessa casa legislativa lá para o fórum Benjamin Colucci então é só para a gente fortalecer ainda mais são pessoas ligadas também a toda essa instituição lá que necessariamente tem que ter esse comprometimento conosco e principalmente quando o senhor disse que o governo do estado de Minas Gerais se comprometeu também ou seja são várias pessoas de peso de fala e de comprometimento com essa casa e naturalmente ocuparemos aquele espaço lá e deixo um forte abraço ao desembargador Nelson Messias de Moraes que era o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais naquela oportunidade em 2019 dizer que o envolvimento de vários presidentes de câmaras os vereadores as vereadoras documentos elaborados que foram encaminhados então não há possibilidade de retrocesso nós olhamos para frente nós miramos no horizonte a câmara de fora é uma câmara altiva protagonista regional e ela não vai se submeter a fofoca a intriga nós acreditamos na palavra do governador e certamente tenho certeza que ele a honrará então vamos agora para o número 8 a representação processo 9167 barra 2021 solicita que se represente junto ao governo do Estado de Minas Gerais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais aos senadores Rodrigo Pacheco Carlos Vianna e Antônio Anastasia para que intervenha para o não fechamento da 173ª Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais do bairro Santa Cruz proposição representação 105 barra 2021 de autoria vereadores Cido Reis e Newton Militão pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 coro maioria simples observação leitura dos pareceres senhor secretário vereador Cido Reis vamos lá senhor presidente considerando a matéria legal e constitucional liberando para o plenário vereador comissão de legislação comissão de legislação justiça e redação considerando a matéria também legal e constitucional libero para o plenário vereadora Cida Oliveira comissão de legislação justiça e redação considerando a matéria legal e constitucional liberando para prosseguimento do seu trâmite regular vereador Zé Márcio Garotinho lido os pareceres senhor presidente representação encontra-se em discussão pela ordem presidente aliás a representação encontra-se em votação pela ordem presidente pela ordem vereador está em votação espera votar depois pela ordem vereador professor Newton Militão senhor presidente é só para ressaltar a importância dessa companhia na zona norte a presença dela no bairro de Santa Cruz responsável pelo patrulhamento da região e de alguns distritos e é feita de uma grande importância o índice de criminalidade lá na região baixou muito então totalmente inviável e totalmente contrário a segurança o estado querei contrário os policiais fazem o que podem dentro da sua possibilidade porque deveriam receber mais aparatos deveriam receber mais incentivo do estado e o estado está enquanto a partida querendo retirar uma companhia de lá eu cito o exemplo da representação o governador já sinalizou no receber através do senador Carlos Viana caso uma companhia saia de lá porque eu acho que é toda a população os comerciantes da região nos encaminharam abaixo-assinado falando da importância e dizendo que essa companhia em vez de ser retirada ela tem que sofrer investimentos então eu e o vereador Cido fomos proponentes tivemos essa iniciativa por pedido da população que se sentiu até coagida com a retirada dessa companhia representação encontra-se em votação pela ordem vereador Mello presidente eu quero passar os pares eles estiveram na companhia parece que fizeram um vídeo sobre a companhia a companhia infelizmente está inviável para os militares trabalharem lá chove na parte interna de onde os militares estão trabalhando a gente sabe que a obrigação do estado dá a estrutura para esses profissionais o comando os demais policiais que lá se encontram em momento algum querem sair do local porém o local é inviável insalubre não há condição de eles se manterem lá se não houver uma reforma geral tem que ter uma estrutura decente a esses policiais que lá trabalham também tem uma área que faz parte do estado no bairro de Santa Cruz onde poderia receber uma obra nova para ter essa companhia então não há nada ainda definido de retirado ou não conversei com o comando a verdade é a impossibilidade de se manter policiais dentro da companhia com a chuva é isso que precisa ser verificado também é um momento delicado precisa ser conversado precisa ser reavaliado mas que é de maneira urgente a necessidade de verificar a infraestrutura daquela companhia não é nada contra a comunidade os policiais não querem sair do lado não há nada disso nenhum comando quer o problema é a infraestrutura que não está tendo condições dos militares ficarem lá dentro principalmente agora nesse momento de chuva obrigado pela ordem senhor presidente projeto encontre-se em votação pela ordem a representação enquanto se votação senhores e senhoras vereadores concordam permaneçam como estão aprovada a representação pela ordem pela ordem vereador beijando e junho não havendo mais nenhum pela ordem pela ordem vereador professor nilton militão vereador cido reis senhor presidente pela ordem rapidamente aqui eu achei que já estava até terminando a reunião a gente às vezes se perde a gente sabe que a tv câmara daqui da cidade de juiz de fora ela é uma das maiores emissoras do trabalho legislativo do país das câmaras municipais com grande visibilidade no Brasil afora e nós acompanhamos a movimentação do senador Rodrigo Pacheco que está praticamente com o batelo martido já para ir para o PSD então fica aqui a nossa boa sorte desejando boa sorte um bom caminho para ele que é um grande mineiro atua muito bem no senado federal e nós vamos ter alguns rebuliços sem dúvida nenhuma no cenário partidário das Minas Gerais muito obrigado senhor presidente pela ordem vereador professor Newton Militão depois vereador Cido Reis senhor presidente só comentando o vereador me falou nós somos exatamente em cima disso porque os policiais querem ficar e outra coisa não são só os policiais não a comunidade quer que os policiais pelo brilhante trabalhem a falta de estrutura é muito grande mas nós nós não vamos nós vamos lutar até o final porque foi muito importante a colocação foi uma luta lá do capitão Containha trabalhou muito para aquela companhia colocar lá faleceu mas trabalhou muito e nós temos que lutar nós temos que então trazer investimento a nossa fala foi exatamente em relação aos investimentos que é uma vergonha para o estado uma vergonha para o estado uma companhia chovendo o estado tem como investir ali então nós vamos marcar se for necessário com o senador Carlos Viana com o governador para ver o que pode ser feito mas nós não vamos impedir que saia do nosso região parabéns a vossa excelência também vereador Cid com a palavra vereador Cid pela ordem para nós encerrarmos a nossa reunião contribuir com o debate primeiro cumprimentar também vereador Militão que a gente ficou na hora também a gente está lá junto com os comerciantes comunidade vereador Sargento Melo Casal também uma preocupação muito importante com a estrutura lá da 173 realmente é difícil você trabalhar também em uma estrutura precária é onde agora igual o vereador falou está chovendo lá dentro da companhia agora a companhia ela fez um trabalho tão brilhante em Santa Cruz em toda a região que a comunidade os comerciantes eles não admitem a saída porque o serviço foi muito bem emprestado pelos profissionais e a população abraçou aquela 173 então ela traz ali aquela sensação de segurança realmente houve queda ali no índice de criminalidade de Santa Cruz na região então ali é uma companhia que ela traz segurança sensação de segurança não só para a comunidade de Santa Cruz mas praticamente para toda a região norte os distritos ali o ali o Maitá Valadares então realmente é importante vereador militão a permanência da companhia ali mas que venha também toda a estrutura ali para os profissionais para poderem continuar com esse trabalho brilhante que eles realizam ali na região norte todos os vereadores assinaram a representação estão favoráveis porque é uma representação importante a permanência da centésima septuagésima terceira companhia de polícia militar estamos encerrando a nossa quinta reunião ordinária do décimo período aniversário vamos lá vamos lá vamos lá exatamente